Olá, eu sou o Queijo João de Twills e hoje vamos falar de novo nas idióticas medidas para a diminuição dos mortos na estrada sugeridas, eu acho que é por alguém, espero que isto não tenha sido do Governo e vamos lá. Mas no entanto a notícia que eu li, creio que dizia mesmo Governo, agora quero saber quem é que é onde o Governo tem estas ideias idiotas. Então vamos começar pela primeira que é menos idiota das duas, que é diminuir a velocidade máxima nas cidades de 50 para 30. É altamente estúpida, eu vou-vos explicar o que é andar a 30, ok? Estão a ver este limite de velocidade? Diz 40, aqui, não faz sentido. E reparem que eu vou a 50, portanto eu vou diminuir mesmo para os 40, com o carro mesmo atrás de mim. Isto é a velocidade máxima nesta estrada, isto não é 30, isto é 40. É absurdo, ok? 50 é um limite perfeitamente aceitável, há situis que tem que ser 30, claro, ok? Mas baixar para 30 o default é ridículo, é basicamente para caçar a multa, eu quero meter um radar e faturar, ponto. Estou a virar a Avenida República, ou a Barbosa do Bocage, ou a Luzida, o limite daquilo tudo é 50, em todas, porque são estradas dentro de localidades, portanto é o normal, é 50. Olha, já me estou a buzinar que eu estou a andar a ficar demais, gente, eu estou a encher a felicidade, Marmelos! Mas pronto, o limite ali, em todas, é 50. Se aquilo baixa para 30, é tu imaginar alguém a fazer a Avenida República a 30h de uma ponta a outra? Para isso mais vale a pena quase ir de bicicleta, porque essa velocidade de um gajo vai de bicicleta, não é? Um bocado para o parvo, olha, agora já não é, pronto, agora já passou o limite dos 40. É um bocado para o estúpido e não vai funcionar, porque ninguém conduz assim, em parte nenhuma do mundo. Em lugar nenhum do mundo, o pessoal olha para o limite de velocidade e diz, sim, é esta a velocidade que eu vou fazer. Não! Os condutores olham para as condições da estrada, para as condições que estão a circular, e as condições e a velocidade de circulação dos outros vectores e ajustam-se automaticamente. Pois é que normalmente aquela coisa é mais uma sugestão. É triste, mas é verdade. É muito mais eficaz, para diminuir a velocidade dos carros numa estrada, pegarem num passeio e porem um passeio com 30 cm de altura, aqueles altíssimos, que toda a gente começa a andar a 30 a hora, porque aquele passeio mete medo e ninguém quer lá bater, de maneira que é brandão, instintivamente. É muito mais simples isso. Ou então, porem os semáforos que disparam com velocidade, com uma anda marginal, que transformou as duas curvas mais perigosas da Europa, ou mais mortes na Europa, em duas curvas perfeitamente panais, porque de repente deixaram de passar lá a 120. Aquele semáforo é chato e dispara e obriga o pessoal a travar. Mas pronto, essa é menos estúpida, porque efetivamente ainda é um debate, ok? Não é objetivamente parva, mas um gajo pode bater e dizer não, isto não vai funcionar por estes motivos e não sei o quê, e do outro lado da mesa alguém pode dizer sim, mas toda a gente andar a 30, toda a gente andar a 30 e fica tudo mais seguro e há menos atropelamentos. Ainda há um debate. É parva, mas não é completamente parva. Agora, o que é de uma amostra de incompetência assustadora, de uma idiotice assustadora, aliás, idiotice é tanta, que eu a dizer que a pessoa que sugeriu isto é um idiota, não pode ser considerado como difamação porque é objetivamente idiota, ok? Isto é mesmo objetivamente uma pessoa idiota que diz estas coisas. E passo a dizer, alguém sugeriu, primeira outra, que é controlar a velocidade das vituras por radar montada em helicópteros, isto é só estupidamente caro passar a seguir. E na mesma frase, este idiota diz que é uma boa ideia inibir ou colocar dispositivos de inibição do sinal de telemóveis nas estradas. Mas, isto assim, à primeira vista, em cerca de 2 décimos de segundo, um gajo diz, ah, ok, há um bocado esquisito, mas pronto, está bom. Mas se pensarem na coisa durante 3 décimos de segundo, e estás a fazer aqui o quê? Exatamente. Se pensarem na coisa durante 3 décimos de segundo, reparam, epá, mas isto não é lá muito boa ideia. Então, está bom, é proibido falar com o telemóvel ao volante. Estão em sistemas mãos livres. Coisa que foi mencionada na entrevista, ao que ele respondeu, pois os sistemas mãos livres retiram a necessidade da manipulação, mas não retiram a distração. O que não é bem verdade, mas vamos assumir que é verdade, ok? Vamos assumir que o gajo tem razão, que efetivamente também quer fazer autolaw de todos os sistemas mãos livres, a fazer-me, a pôr aparelhos que inibem o sinal de telemóvel nas estradas. Está bom, vamos dar esse ponto a ti, vou ser simpático, tens razão. Problema, e os passageiros, têm que sofrer porque estão num carro? Ah, pois, é um pequeno problema, não é? Ok, e depois tem o resto todo, quanto mais se pensa nisto, mais a estupidez vai subindo e o mais chato é que um gajo pensa nisto tudo em tipo 2 segundos. Ok, os passageiros, têm que sofrer com isso? É? Então, e quem vive à beira da estrada, como é que é? É que esses aparelhos nunca são precisos. Um jammer é assim uma cena de zona. Ou, na beira, um gajo tem sinal, ou então um gajo que vive à beira da estrada nunca vai ter sinal em casa, ou vai ter um sinal péssimo por causa do inibidor. Como é que é? E esses gajos? Então, e se eu tiver um acidente, como é que eu ligo para o reboque? Então, e se eu tiver um acidente, como é que eu ligo para a polícia? Ah, pois é. Olha, eu tenho uma pessoa morrida de tacardico, vou ligar para o 112. Ah, pois não. Eu utilizo aqueles telefones que há de X em X tempo, tive um acidente aqui. Portanto, o telefone para chamar alguém está, pois está, eu tenho ali um gajo a morrer de tacardico atrás, há 400 metros atrás, venho aqui a correr, porque o gajo teve um tacardico, teve um acidente, não é? Teve um acidente e está às vírus sem sangue e venham aqui a correr. Reparem que eu estou a andar de moto a 80 horas, estou a imaginar um gajo a pé o tempo que demora. E continuo a correr à procura de um, desesperadamente, à procura de um telefone, porque eu não posso usar o meu telemóvel, porque está inibido. Ah, pois não há, não é? E mesmo que houvesse, ele não funciona. E mesmo, ok, não, fazemos isso e pomos esses telefones regularmente para os cidadãos poderem usar, certo? E no caso de um polícia, quando o CISREP vai abaixo e eles têm que usar os próprios telemóveis para comunicações? Pois. Então, e no caso dos carros que têm internet eles mesmos, como há vários carros que agora têm um cartãozinho de SIM para o próprio carro ter ligação à internet para o sistema de navegação, saber o trânsito que está a navegar à volta, entre outras coisas, também não, não pode. Pá, isto é de uma imbecilidade, não é uma questão de irritar, isto é mesmo preocupante. Esta é a gente que nos governa, que diz, idiotices destas, da boca para fora, claramente sem pensar, mas sem pensar nada sobre isto. E eu se pensar aqui mais um bocadinho, não arranjo mais 7 ou 8 exemplos ainda mais estúpidos disto. Olha, outro, vai um gajo numa ambulância, que está a tentar chegar ao hospital, e o sistema de emergência o rádio não funciona, e vai telefonar para o hospital a dizer, olha, o paciente tem isto aqui e ler com o outro porque é uma situação de emergência. Não vai acontecer, claramente, não é? Porque está inibido. Epá, é completamente absurdo. E se isto fosse um país normal, eu acho que a cabeça desta pessoa já tinha ido a prémio, porque isto não... Epá, é ridículo. Como é que é possível alguém, algum dirigente, sugerir isto? Pensar isto nos membros privados, ou falar com um secretário de Estado e dizer, e o gajo dizer, epá, não, isto é um bocado parvo, não é? Ah, pois, realmente é parvo, ok, na boa, é uma coisa. Agora, vira público dizer uma idiotice destas, mas esta gente é toda estúpida de origem, ou eles estudam mesmo para chegarem a este nível de impossibilidade? É que chega um ponto, tem um gajo que pensa que não, eles fazem isto de propósito para eles estudarem uma maneira de dizer as coisas mais estúpidas possíveis. Porque é efetivamente, é objetivamente difícil tentar encontrar uma ideia pior. Vamos tentar encontrar umas ideias piores, assim na mesma onda. As refeições escolares são más, portanto, a partir de agora é proibido comer na escola. Os miúdos estão à porrada todos na escola e, como prova, temos eles a filmar, portanto, vamos proibir fazer filmagens dentro da escola. Ai, não espero, eles fizeram essa, deixa-me passar à frente. Há muitos acidentes de carros por causa da velocidade, portanto, vamos proibir a venda de pneus para toda a gente andar em cima da janta e ainda assim andam mais devagar. Sim, essa também é mais ou menos na mesma onda. Aliás, esta é uma boa analogia, basicamente é a mesma coisa. Mais. É pá, não sei. A cena dos radares nos helicópteros é mais do estilo, as casas portuguesas têm um bom, têm um mau isolamento térmico, portanto, para resolver isso vamos proibir os dias frios. É basicamente uma coisa assim deste tipo. Pá, esta gente é desanimador. Um gajo fica a pensar, mas o que é que um gajo faz nestes casas? Não os podemos matar, ok? Não está direito e, infelizmente, isso não é uma opção. É pá, exigir a sua demissão é para esquecer porque acontecem coisas bem piores e o Governo caga completamente neste tipo, claramente incompetente e não devia estar neste cargo. Em particular para este Governo é irrelevante. Ele pode ser incompetente, ou vocês sabem o que é que eu estou a falar, ela pode ser incompetente, mas, é pá, não se vai fazer agora um move tão disruptivo neste momento, vamos deixar incompetência prosseguir até depois da fase crítica para se poder, então, fazer a modificação sem estragar muito o sistema montado. Ah, hello, o sistema montado é mau que tal trocá-lo por qualquer coisa melhor, porque pior não fica, mas pronto, outra parte. Ah, portanto, o que é que gajo faz? Bom, os pancos, não, goza com eles, basicamente, a única maneira. E chama-os de idiotas porque, pá, não é, não pode ser difamação porque isto é objetivamente idiota. Que imbecilidade de alto a baixo. Isso, opa, é impressionante. Eu não estou a defender o pessoal de telefone que anda com o telemóvel no carro, vocês sabem perfeitamente que eu abomino isso, até porque em cima de uma moto estamos 50 vezes mais vulneráveis, nós morremos por causa disso e acontece com muita regularidade, aliás, eu creio que acontece com mais regularidade do que se pensa porque aqueles despistes misteriosos na A5, os gajos que caem sozinhos numa autoestrada de moto, quanto é que querem apostar que levaram com um carro em cima e o carro se foi embora, a fingir que não aconteceu nada, ou que o carro tirou-se para cima deles, eles para se desviarem, tiraram-se para cima de qualquer coisa, depois mortos não falam. Querem uma aposta? Pá, não tenho dúvidas nenhumas que isso acontece muito mais regularmente do que pensam. Mas pronto, pá, abomino a malta ao telefone, isso é certinho, direitinho. Epá, mas não pode ser assim, não é? É multar e pronto. A Australia resolveu, por uma maneira muito simples, puseram polícias em moto, até que fazem o que eu estou aqui a fazer, a passar entre os carros, que sempre que virem alguém com o telefone na mão, multam, ponto. E tem uma câmarazinha, deviam-se ao condutor, olha, encosta ali, eu vi-o agarrado ao telefone e é toda a prova que eu preciso. Puma, multa, está feito. Epá, pode ser tão simples quanto isto, mas não. Não é algo que acontece, infelizmente. E pronto, foi o rant do dia, mas eu fiquei altamente chocado com a idiotice que eu vi, papá, porque é a única palavra para descrever isto. Podia ser comédia, assim, a não ser que eu esteja enganado, isto foi alguém numa rubrica de comédia, porque também pode ser, porque realmente parece qualquer coisa tirada do The Onion ou uma cena qualquer do Pedro Ribeiro a gozar. Mas, infelizmente, creio que não. É mesmo uma sugestão que, aparentemente, é uma sugestão semi-séria. E se é só semi-séria, porquê vai dizer no rádio para a população? That's your job! É o que vocês fazem! É o que os políticos fazem, por isso é que são pagos! Para não fazerem barbaridades destas! Não dizerem coisas que não são sérias à população! Informou a população que estão a considerar isto! Se não estão a considerar, não é para informar! Meus! É isso que os políticos fazem? Terem cuidado com aquilo que dizem, porque é importante? Não! Parece que não sabem isto! Num governo que é tudo político e que escarreira, que ainda mais interessante! Oi, isso é uma série! Isto às vezes é... É de encolher os ombros e dizer, pronto, lá estamos nós, estamos entregues aos bichos! Pronto, ok, já chega do ranto político do dia, mas este, é pá, este tinha mesmo que ser! Olha, muita gira aqui as duas vezes este carro! Muita loucas! É tudo! Fui! Se eu consigo cagar no botão, eu fui! Caso contrário, eu não fui!